A pauta 4. Vai, Ivandro, você tá com ela fazendo? Vamos lá, falar de salário dos servidores, Marque. Reajuste salarial para os servidores públicos do Paraná será depositado nesta semana. A definição foi oficializada hoje pelo governo do estado. E quem tem as informações da data do pagamento, de quantos servidores são beneficiados, serão beneficiados, é o editor-chefe do portal RIC+, o Eric Mota. Reajuste de quase 6%, né, Eric? Boa tarde. Exatamente. Boa tarde, Evandro, Marque e a todos que nos acompanham. Exatamente 5,79%. Esse aumento que os servidores públicos do Paraná passarão a receber já na Folha agora, viu? Já recebe no próximo dia 31, ou seja, quinta-feira. Isso vale para todos os 283 mil servidores do Paraná, isso incluindo ali os da ativa e os aposentados. Essa proposta é a maior dos últimos sete anos apresentada pelo governo do Paraná. E ela foi aprovada pela Assembleia Legislativa em julho desse ano. Vale lembrar que entre 2021 e 2022, devido à pandemia da Covid-19, não teve reajuste. Outro ponto importante para a gente ressaltar é que todo esse pacote faz parte daquelas medidas apresentadas pelo governo do Paraná, com o objetivo, segundo o governo, de valorizar o funcionalismo público e estadual. Olha, os professores estaduais terão ali um aumento, um reajuste, na verdade, de 13,2%. 13,2%. A ideia é equiparar os salários da base com o piso nacional. E ainda tem aquela diferença para quem tem carga horária para mais de 40 horas semanais. A remuneração final mínima desses professores, com mais de 40 horas, vai ultrapassar os 6 mil reais. E isso já contando com os 800 reais de vale-transporte e outras bonificações. Temos ainda reajuste para os policiais militares e bombeiros, por exemplo, que totaliza ali 8,1% no total da folha. Além disso, a gente tem diversas carreiras passando por uma reestruturação no primeiro semestre. O resultado de ganhos salariais também será incluído nesse quadro todo, beneficiando aproximadamente 6 mil servidores. A polícia científica e a polícia civil fazem parte desses 6 mil servidores, incluindo aí os servidores da área da saúde. Segundo o governo do Paraná, essas mudanças terão impacto de 1,6 bilhão de reais ainda em 2023 nos cofres públicos estaduais. Portanto, reforçando, já vale para esse mês, ou seja, já cai esse dinheirinho a mais no dia 31, quinta-feira agora. Volto para o estudo. Obrigado, Eric, pelas informações. Agora, 4 horas 32 minutos.